Olá, bom dia, boa tarde, meus alunos da Fábrica de Cultura, Mestra Mara da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, passando aqui hoje para deixar mais um workshop, mais uma atividade de workshop de férias para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho da musicalidade, da importância da música na capoeira. E para isso eu vou começar tocando um berimbão. Então, não esqueçam que em casa sim, parados não, sabemos que nós estamos num momento bem difícil ainda, não retornamos totalmente e não sabemos ainda ao certo quando iremos retornar todos. Mas não deixe de fazer as atividades em casa e marcar gente, postar nas suas páginas, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma fala sobre a importância da musicalidade na capoeira. Dizer para vocês que, lembrando sempre, é uma frase que eu gosto de dizer, que não há nenhum povo no mundo que não cante ou dança. E partindo disso, a gente traz aí a capoeira, que é uma arte, uma cultura, né? Que está totalmente atrelada à musicalidade. A musicalidade dentro da capoeira é extremamente importante, pois sem ela não teria toda essa magia que tem dentro da capoeira. Então, quando a gente fala de musicalidade, a gente fala de trazer toda essa ancestralidade, toda a história da capoeira dentro das músicas. Então, com isso, essa música que a gente traz, que a gente conta as histórias, ela é extremamente importante, porque dentro disso, os capoeiristas, os alunos, eles aprendem a história ouvindo as músicas que os mestres compõem e que os antigos, principalmente os mestres antigos, eles traziam toda essa ancestralidade dentro da música. Quando eles compõem as suas canções, as suas cantigas, eles deixam marcado toda essa trajetória da capoeira, toda essa história da escravidão que foi trazida para o nosso país. E que a capoeira, ela foi inserida nesse contexto. Vou cantar uma música do professor Cabelo, que é da nossa escola, tá bom? E aí vocês podem marcar lá as hashtags da fábrica, de culturas, workshop de férias, e postar para a gente, para a gente ver como é que vocês estão aí fazendo isso em casa. Tá bom? Tchau. 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 E aluno, até quando se formou Aí então, lhe deu um beijo e falou O que é que há? O que é que há? Mas que pressa de viver que você tem Teu tem planos pra tudo na vida E tem planos pra você também O que é que há? Então é isso, galera Não deixem de treinar Tentem ler, estudar, cantar E aí marque a gente lá Nas hashtags da fábrica, como eu havia dito Tudo bem? Um abraço E fiquem com Deus